Para fazer sucesso eu faço uma grana de fogo Para saber meu preço olha como o bicho dorme Para esperar meu nome a arar a água, a água, a sara E por saber de cor a cor do dia a gente for Para tocar no rádio estádio a paz a gente vai Manchete de jornal, sal, a grana, fruto, cara A luz da foto, o sol, o sol também é forte De ver você viver ao vivo entrevistando um monte Eu sou um resto, eu detesto de um projeto Cultural imobiliário, financeiro, cara, quase oficial Tem uma casa onde eu não sei Tem uma cinza dessa casa Tem uma briga para te contar Para te contar Tem uma cinza mesmo lugar Guarda o fogo na fuga Porque o fogo é aquele lugar Para fazer sucesso eu faço uma grana de fogo Para saber meu preço olha como o bicho dorme Para espalhar meu nome a água com a nuvem chove E por saber de cor a cor do dia a gente for Para tocar no rádio estádio a gente vai Manchete de jornal, sal, a grana, fruto, cara A luz da foto, o vidro, o sol, o sol também é forte Tem de ver você viver ao vivo entrevistando um monte Eu sou um resto, eu detesto de um projeto Cultural imobiliário, financeiro, cara, quase oficial Queima a casa onde eu nasci Queima a cinza dessa fase Queima, queima, queima Queima, queima, para de contar Me grana, para de cantar Como as coisas de lugar Guarda o fogo na fuga Queima, 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 queima Queima, queima, queima Queima, queima, para de contar E guarda, para de cantar Para de cantar Como as coisas de um lugar Guarda o fogo na fuga Porque o fogo é o primeiro lugar Obrigado.